Bom, gente, hoje a gente vai discutir esse texto aí do Henderson Ribeiro em Catarão em 1993, que é um texto que eu acho que, se você fizer uma leitura atenta, deve ter feito vocês pensar em por que nós começamos a falar em transformação digital só em 2015. Em 1993, é isso aí que estava sendo proposto. O texto aparece com o nome de alinhamento estratégico, utilizando a tecnologia de informação para transformar orientações. Então, a transformação digital já era o que estava sendo proposto aqui atrás. E de uma forma que, talvez, pelo menos até... Ainda hoje tem muita empresa que olha para a tecnologia de informação, para as ferramentas que nós estudamos nesse curso aqui, e pensa nelas sempre como uma forma de mexer na eficiência do que se faz, mexer em processos, automatizar tarefas, o que é só uma parte do que é possível fazer. A gente, além de automatizar o que a gente já faz, a gente também pode usar sistemas de informação, ou tecnologia de informação em uma forma geral, para fazer coisas diferentes. Isso também já aparecia aqui, cara, em 1993. Em 1993, a maior parte das empresas que tinham alguma informática dentro delas, já usavam ou microinformática para trabalhar com planilhas eletrônicas, essa coisa de editores de texto, banco de dados de uma forma muito superficial, a parte dos casos, porque... As companhias aéreas tinham algum voto em... Isso, as companhias aéreas, aquele caso que eu acho que já apareceu num texto anterior, a American Airlines já tinha pensado justamente em uso de tecnologia para mudar o negócio dela. Quer dizer, não mudar o negócio de aviação, exatamente, mas mudar toda a forma como os clientes interagiam com as empresas aéreas em termos de realizar a compra de uma passagem. Para nós hoje, é claro, é até difícil imaginar. Eu via esse tempo, você teria que se deslocar, você teria que comprar uma passagem aérea, você teria que se deslocar fisicamente até uma agência de viagem. Mas quando eu vivia essa época aí, no final da década de 80, começo da década de 90, em que você ia na agência de viagem, e daí a agência de viagem entrava em contato com a companhia aérea. Muitas vezes, por telefone, para fazer o agendamento da tua passagem, e depois você te botava um outro dia para pegar o bilhete físico, que era o que permitia que você embarcasse no avião. E a American Airlines já estava, na década de 80, propondo algo diferente, que essas próprias agências de viagem tivessem à sua disposição, naquele tempo, terminais de computador. Isso aí entrou, a gente estava fazendo esse tipo de uso de tecnologia, no momento em que não existia a microinformática. Na década de 80, foi uma década em que a microinformática ainda aparecia com esse meio robista. Eu era aluno da engenharia aqui, na segunda metade da década de 90, e a gente tinha dois hobbies que você podia ter aqui, como sendo alguém meio de informático, ou fazer radioamadonismo, que era lá no alto do prédio da eletrônica, esse prédio ali no fundo, tinha lá no último andar, tinha uns aparelhos de radioamadonismo, que era um negócio impressionante para nós, poder conversar com gente no mundo inteiro por rádio. Claro que hoje ninguém nem cogitaria isso, porque você pode conversar com o mundo inteiro pela internet, e muito melhor, porque a gente ficava lá tentando conectar, conectando em uma ondas curtas, enfim, que permitia que a rádio chegasse mais longe. Então tinha isso, e a outra atividade que a gente fazia, que os alunos faziam meio como um hobby, era montar kits de computador, antes de existir os primeiros kits formalmente construídos para isso. Então era uma coisa que os gringos estavam fazendo lá fora, quando o Bill Gates estava, e os coleguinhas dele lá estavam brincando lá, com o processador TRS-80, sei lá, os primeiros grupos de processadores tentando fazer computadores, isso também, nós estávamos um pouco atrás de outros, quer dizer, não é um tempo, a gente estava uns 10 anos atrás deles, mas a gente estava tentando brincar com essas coisas aqui, mas era um negócio meio um nível de hobby. Então era difícil para empresas pensarem em usos de informática naquele tempo, que fossem além de automatização de algumas tarefas, e daquelas tarefas que normalmente podiam ser tarefas que demandavam, talvez, muito processamento de dados, realizado num, o que chamavam de birôs de informática. As empresas não tinham informática dentro delas. Então elas contratavam um birô de informática, que era basicamente uma empresa que tinha um mainframe, ou algo assim, para processar a sua folha de pagamento. Então, nesse tipo de circunstância, é difícil você pensar em de que forma a informática pode ser usada para permitir que você faça coisas diferentes. E é por isso que a informática entrou nas empresas, mais nessa linha de suporte ao negócio da empresa. A empresa tem atividades lá que podem se beneficiar de ser automatizadas, a automatização chegou primeiro, porque a automatização era possível até dentro dessa lógica do mainframe terceirizado. Na década de 80, principalmente aqui no Brasil, na década de 90, foi uma época em que esses computadores, os computadores pessoais chegaram nas empresas, num primeiro momento desconectados, e depois conectados em rede. Conectados em rede entre si, e num passo seguinte ainda, daí conectados numa rede maior na internet. Quer dizer, a gente precisou que essas coisas acontecessem para que a gente pudesse pensar em tecnologia da informação sendo usada para pensar novos negócios. Mas esse texto de 93, ele, de certa forma, já está apresentando esse tipo de ideia. É bacana o que ele tem? Deixa eu só compartilhar com o pessoal que está assistindo a distância aqui os nossos slides. Os slides não. O nosso texto que está aqui não mudam, né? Então, o que esses caras propuseram aqui... Opa! Opa! O que esses caras propuseram foi que a gente pensasse em tecnologia seguindo um modelinho que dá uma página inteira aqui, basicamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali. Eles sugeriram esse modelo de alinhamento estratégico entre o negócio e a tecnologia. Vejam o que esse modelo ele tem nessa parte de cima aqui. Ele tem algumas atividades que ele chama de atividades que visam um olhar estratégico externo. Basicamente, que é olhar para fora da empresa. E essa parte aqui de baixo, essas caixas aqui de baixo, sugerem um olhar interno. De certa forma, eu não sei se vocês já em alguma disciplina viram aquele modelo de análise estratégica SWOT. Strengths, forces, weaknesses, fraquezas, threats, ameaças e opportunities. Então, SWOT, SW, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O pessoal de administração gosta de usar esse modelo para pensar estratégia, porque eles dizem o seguinte, olha, tem algumas coisas que quando eu vou pensar estratégia, eu tenho que olhar para o resto para fora da empresa. Normalmente, essas coisas se referem a oportunidades que estão aí no mercado e também ameaças que podem estar aí no mercado. Mas eu só vou conseguir aproveitar essas oportunidades ou, eventualmente, me proteger das ameaças olhando para dentro da empresa. Quais são as minhas forças? O que eu sou melhor para a concorrência? O que me faz uma empresa que me merece, digamos, estar aí no mercado? Quais seriam as minhas forças? E quais são as minhas fraquezas? Quais são aqueles meus pontos fracos que eu tenho de alguma forma a melhorar para continuar sendo competitivo ou para me tornar mais competitivo? Então, eu diria que essa parte de cima desse modelo aqui, essas caixas de cima, com esse olhar que a gente chama de olhar externo, significa quem está, vamos dizer, as partes da organização que estão nessa parte superior aí são partes da organização da empresa que estão preocupadas em olhar para o mundo. É claro, pode olhar para o mundo procurando oportunidades de negócios, mas pode olhar para o mundo também procurando oportunidades tecnológicas, que tecnologias que estão aí disponíveis que a gente pode usar para o nosso negócio. E a parte de baixo, as duas caixas de baixo, seriam as caixas em que a estratégia está sendo mais executada internamente. Então, a parte de cima seria mais planejando, olhando para fora, e a parte de dentro, a parte de baixo, essa parte que a gente chama de interna ali, seria mais ligada à execução do negócio. E notem que aqui, para o lado esquerdo, essas duas caixas da esquerda, tanto a que tem a visão externa, quanto a mais interna, eu chamaria essa parte aqui de cima, que envolve aquelas pessoas, ou aquelas áreas da empresa que tem a visão da águia, e essa parte de baixo aqui, quem tem a visão da formiguinha, ou do macaquinho. Em outras palavras, a parte de baixo aqui envolve a operação, e a parte de cima envolve o planejamento do que essa operação de dia está fazendo, ou pode vir a ter que fazer no futuro. Então, notem que aqui, esse lado esquerdo, ele chama de aspectos da estratégia ligadas ao negócio. E daí, no lado direito, ele diz que são os aspectos do negócio ligados à tecnologia da informação. Então, quatro, não são exatamente quadrantes aqui, mas basicamente, o que acontece aqui na parte de cima, mais preocupado com o ambiente externo de negócios, aqui, vou apontar com o mouse aqui para que o povo possa ver a distância também, se eu conseguir achar no mouse. Nesse canto aqui, essa caixinha de cima aqui é quem está preocupado com oportunidades de negócio, essa caixinha deveria ser daquelas pessoas dentro da organização que estão preocupadas com as oportunidades de tecnologia, da tecnologia. Aqui embaixo, uma caixinha daqueles que estão utilizando, enfim, realizando o negócio, e aqui, essa caixa de baixo, aqueles que estão realizando, enfim, operando a tecnologia para permitir esse negócio que está acontecendo aqui. Então, vamos pensar, caixa de baixo aqui, operação, parte de cima, a estratégia. Onde é que está o gerente ou o diretor de informática dessa empresa? A tarefa dele está em qual desses quatro, vamos chamar quadrantes aqui, mas... A diretoria de informática. Vamos imaginar que a empresa tem uma diretoria de informática. Você está imaginando que está aqui, nesse canto aqui. Isso. Entra aqui, aqui, estaria aqui assim, no meio do campo. É exótico, Hã? É exótico, se o gerente de engenharia é a mesma coisa. Apesar de forma, vai depender da organização da empresa. vai depender da organização da empresa. Pode ser que, até a pergunta que eu fiz para vocês é uma certa pegadinha, porque ela pode levar, depende do caso. Tem empresas que tem diretores, eu estou chamando de diretor de informática ou como você chamou o Chief Technology Officer ou Chief Information Officer. Esse cara, a princípio, seria alguém que estaria pensando aqui a tecnologia, mas está pensando a tecnologia em alto nível. Aquela que eu chamo vou tratar aqui embaixo para fazer o serviço de formiguinha para mim, mas está pensando no que eu chamo de mais alto nível. Mas tem muitas empresas que não tem esse alto nível para a tecnologia. O diretor de informática já é um cara operacional que está aqui embaixo. Em outras palavras, o diretor de informática ou, às vezes nem tem um diretor de informática, tem só um gerente de informática ou um supervisor, um técnico, sei lá, um chefe de um setorzinho lá que está, um setor que você vai olhar qual é a ligação dele com a estratégia da empresa é via alguma outra área funcional, talvez via a área de operações, área de produção ou via a área embaixo da área de marketing. Você acredita que uma forma de a gente descobrir o quanto a empresa leva a sério a área de tecnologia do ponto de vista estratégico é olhar para o organograma da empresa e ver se aquele, o gerente, a pessoa que pensa mais globalmente a área de informática, o quanto o pensamento dela é global. Ela está lá só, é uma área só de suporte para outras áreas? Ela não tem, quer dizer, basicamente estou querendo saber assim, esse cara, se estiver falando de uma fábrica, esse cara, esse gerente de informático, ele almoça com o presidente da empresa, com os outros diretores ou ele almoça ou ele almoça com a pia ousada? Se ele almoça com a pia ousada, e assim, não estou sendo de forma alguma pejorativa, eu estou falando assim, se ele convive com as pessoas que estão na parte operacional da empresa, significa que ele não está contribuindo com visão estratégica, porque, mesmo que ele até possa ter algumas ideias de como a tecnologia podia ser usada para essa empresa ser diferente de que ela é, ele não conversa com o presidente. É claro, tem empresas que são pequenas o suficiente para que todo mundo converse com todo mundo, tem empresas que são até grandes, mas ainda assim, tem uma, algum tipo de estrutura organizacional que permite que haja mais conversa entre níveis hierárquicos distintos, mas muitas vezes empresas grandes são relativamente engessadas e são engessadas de uma forma que se o gerente de informática é um cara que foi contratado com uma perspectiva de que ele ali é um agente operacional que é para garantir que a informática esteja funcionando, em outras palavras, que a tecnologia não vai deixar o negócio na mão, ele nem tem motivo para conversar com a diretoria ou com a presidência e tudo mais no dia a dia, porque ele não está envolvido em pensar para onde nós vamos com essas tecnologias. Mas o Nébice, ele não pode fazer as duas coisas? Pode, pode até fazer as duas coisas, vai depender de novo, mas em uma empresa pequena, seguramente a gente tem alguém que pode fazer as duas coisas, em uma empresa grande é difícil que faça as duas coisas, porque se você ao mesmo tempo é aquele cara que tem que garantir que os computadores nessa sala estão todos funcionando e ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que estar pensando a estratégia da empresa, não vai rolar. Então, em empresas maiores existe um descansamento maior até porque, na verdade, as atividades operacionais elas são muito demandantes, elas consomem o tempo das pessoas e quando você tem o teu tempo consumido fazendo, você acaba tendo menos tempo para pensar o que você deveria estar fazendo. A visão se suja um pouco, a pessoa, vamos por, quando a gente tem essa troca entre o que vai ser uma vida, são visões diferentes, não vai ter mais no fato do como fazer e do que fazer. Eu não sei se você dar no meio termo e você fala isso aqui é legal, mas é difícil de fazer, daí a pessoa não pode fazer. Muitas vezes, quando a gente, é porque o fazer é algo sempre urgente. Fazer toma tempo da gente, porque ele é urgente. eu tenho que fazer para quando? Para sempre para ontem. O planejar nunca é absolutamente urgente. A não ser quando já não adianta mais planejar, mas em outras palavras, se for a mesma pessoa que estiver fazendo as duas coisas, corre-se o risco de ela fazer o operacional e não ter tempo para fazer o planejamento. Eu vivenci isso na prática durante bastante tempo. Quando eu, na verdade, vocês, um pouco mais, a gente montou uma empresa a princípio do zero, mas ela cresceu relativamente rápido. Mas eu tinha muitas atividades muito operacionais. Embora eu fosse, dentro dos, nós éramos quatro sócios, dentro dos quatro sócios, eu era o que deveria assumir uma função mais administrativa, da forma como nós distribuímos as coisas, a minha administração acabava sendo pagar os receitos do dia a dia, porque é urgente, fazer acontecer urgente, o cliente precisa do serviço pronto. Muitas vezes estava eu lá fazendo aquilo. Eu ia fazer uma reunião por mês, eu já tinha uma filial no Rio de Janeiro, eu ia para o Rio uma vez por mês e nas nossas reuniões eu estava sempre me defendendo do porquê que eu estava fazendo se eu devia estar pensando o que fazer. Eu estava fazendo simplesmente, tinha que ser feito, a gente não tinha, a gente era uma empresa pequena, não tinha gente para fazer, se eu não fizesse não acontecia. Mas esse é o problema, sabe, Fábio? O operacional rouba facilmente tempo do estratégico, porque o operacional precisa acontecer de forma urgente, e é urgente, não quer dizer que ele seja mais importante do que o estratégico. Aliás, nós só conseguimos de alguma forma nessa empresa, só conseguimos de fato começar a perceber que a gente estava avançando em termos de definir para onde nós íamos como empresa, na hora em que a gente passou, vai ter situações em que nós não vamos conseguir atender um cliente, melhor que isso, até a gente perceber assim, tem clientes que drenam tanto a nossa energia de uma forma operacional que a gente não consegue ter tempo para pensar em outros negócios, até para pensar em escapar desse cliente. Da mesma forma que muitas empresas drenam os seus funcionários de um jeito que eles não conseguem nem sequer pensar em outras alternativas daquilo que eles fazem dentro daquela própria empresa, tem clientes que fazem isso com seus fornecedores. Nós éramos relativamente bem pagos, mas éramos relativamente bem pagos de uma forma que a gente nem conseguiu ter tempo para pensar que a gente podia tentar fazer algo diferente do que ser quase um departamento da empresa que nos contratava, a um ponto deles virem negociar com a gente novos contratos e os contratos que eles iam negociar com a gente eram sempre, eles queriam discutir, contratos que eles chamavam de homem hora. Quantos homem hora nós íamos colocar no projeto no mês seguinte? Em outras palavras, eles estavam contratando nosso tempo e eu, já nessa época, já deve ter me ouvido falar aqui que a melhor forma da gente conseguir vender um produto é colocar ele numa caixa preta. basta ele saber se aquela caixa preta atende a necessidade do cliente e se ela atende a necessidade do cliente a gente não precisa mais vender pelo custo, a gente pode vender pelo valor. E a gente tinha, de fato, os nossos clientes eram assim, um dos clientes, na verdade, não eram os clientes diretos, a gente tinha uma integradora, uma empresa que fazia integração que no fim das contas era, hoje eu chamaria era uma atravessadora, era uma empresa atravessadora assim, que era um intermediário que fazia muito pouco a não ser negociar com grandes clientes e com o pequeno fornecedor do lado de cá. Então éramos nós aqui o pequenininho do lado e essa empresa que era uma empresa grande no meio do caminho e daí os clientes que no fim das contas com os quais a gente trabalhava diretamente mas não era quem pagava nem porque eles pagavam intermediário e o intermediário nos pagava eram a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a sua empresa sim, a Usiminas, uma empresa grande e a gente, mas toda a negociação conosco sempre tem que ser aquele negócio nós queremos saber se vocês conseguem aumentar o número de ordens fora que a gente pode ter dentro de projeto. A gente tem até certo grau a gente conseguia fazer isso contratando mais gente mas isso para uma empresa pequena contratar a gente envolve isso. Chegou um momento lá que a gente tinha 50 engenheiros e a gente tinha segurança de projeto para 3, 4 meses. O que você faz se o teu cliente de repente para ele não é mais interessante o teu trabalho que você tem 50 engenheiros na tua folha de pagamento. Então eles estavam na realidade eu diria o seguinte eles tinham interesse em nos manter dentro dessa lógica então provavelmente dali a 3 meses eles iam nos arrumar mais 3 meses de trabalho para frente sempre garantindo que a gente mas a lógica deles é eu quero te pagar por esses serviços desses engenheiros por hora quase. nem sapateiro gosta de receber por hora sapateiro é uma produção que quase não existe mais mas vamos pensar aí chaveiro não consegue escapar disso chaveiro nós sabemos que ele faz rápido uma chave então se você chegar no chaveiro ele até quisesse fazer o seguinte deixa tua chave aí para eu fazer e volte amanhã para pegar daí nós iremos pagar pelo valor que tem para a gente os que abrem a porta da casa como ele ele recebe a nossa chave faz uma chave nova na nossa frente faz em menos de 2 minutos quanto é que ele consegue cobrar por uma chave? quanto é que você cobra para fazer uma cópia por uma chave? alguém que já fez uma cópia 10 reais ele vai conseguir cobrar mais de 10 reais por você cobrar se ele quiser cobrar 50 reais você vai dizer cara você gastou 2 minutos para fazer isso aí essa tua maquininha aí o que gastou de energia elétrica não é nada é só uma lixa nós temos o cliente tem uma avaliação muito precisa do nível de esforço necessário a gente define o preço não em função do valor eu posso não entrar em casa se eu não tiver aquela chave em outras palavras se aquela chave garantir que eu vou conseguir entrar em casa hoje à noite significa uma economia de uns 300 reais do contrário eu ia ter que ir em um hotel dormir mas ainda assim como ele não conseguiu transformar aquilo numa caixa preta ele vai conseguir um pouco de 10 reais no máximo o sapateiro já fazia diferente o sapateiro ele consegue a chave também fica meio complicado porque o sapateiro você não vai tirar o sapato você tem um pé para botar o outro ele podia colocar uma sola uma meia sola no sapato é algo que dá para fazer em principalmente em 10 minutos mas o sapateiro quando ele tinha sapateiros por aí ainda ele ia dizer deixa aqui volta para pegar na semana que vem qual que é a ideia dele por mais que ele não tenha feito a mesma aula nossa aqui era desconectar o serviço que ele estava te prestando daquela noção do tempo que era necessário para ele colar aquela sola para pregar uma sola de sapato o que que fosse e aí como é que ele cobrava ele geral cobrava não pelo pelo custo da sola que ele colocou ali embaixo ele cobrava pelo sapato que você tinha levado lá e eu vou esse aqui é um sapato italiano não sei como o sapato novo desse aqui custa sei lá 1.500 reais então o enxame vai ficar satisfeito se eu cobrar dele 250 para consertar ele cobra pela percepção percepção de valor porque senão ele tem que comprar o sapato novo dele e não por uma percepção de custo o custo continuava sendo só uma cola em alguns casos umas taxinhas de custos o custo é pequeno só que ele desconectava nós queríamos fazer isso estrategicamente com a nossa empresa e a gente não conseguia porque o cliente nos deixava tão envolvidos na operação isso que acontece na parte de baixo que a gente não conseguia planejar a parte de si então o que precisou acontecer foi depois de um ano ano e meio a empresa crescendo uma empresa chega a ter 50 engenheiros uma empresa de importe casuável uma coisa é você ter 50 funcionários recebiam salário mínimo outra coisa é você ter 50 engenheiros dando a empresa agora tinha um porte o volume financeiro que a gente tinha que gerenciar o nível de risco era elevado mas a gente era tratado como se fosse custo a gente estava trabalhando como chaveiro nunca conseguiu trabalhar como sapateiro até o momento em que a gente disse espera aí nós vamos até nós vamos ter que fazer o seguinte quando eles nos oferecer um contrato desse ele vai dizer não nesse momento não porque nós estamos aqui reestruturando e aí o que a gente fez a gente pegou um período para que a gente pudesse sair daquela função mais operacional e conseguir planejar o futuro a primeira coisa que a gente fez planejar o futuro foi pensar o seguinte nós não podemos ficar dependentes desse cliente único ele é um cliente que traz muito 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 trabalho para nós mas ele quer pagar pelo trabalho e a gente não quer ser pago pelo trabalho ele quer ser pago pelo valor que a gente gera para o cliente dele se a repara aqui no Paraná vai funcionar ou não amanhã por nossa causa o nosso trabalho vale mais que é um exagero você dizer que mas enfim o que a gente fazia a gente queria poder trabalhar pelo valor que a gente ia acrescentar naquele processo no qual a gente ia atuar e aí nós conseguimos fazer isso em algum grau o que liberou liberou a nossa possibilidade inclusive com redução nos primeiros meses até com redução de faturamento e tudo porque a gente o que a gente estava fazendo é tentando encontrar outros clientes para não ficar na mão daquele cliente único quando a gente estava lá com uns 3, 4 clientes diferentes daí eu já podia negociar diferente com cada um deles o cara sabia que eu não estava completamente amarrado ele bom, mas tudo isso aqui para dizer assim quem está fazendo trabalho operacional difícilmente consegue fazer o trabalho da visão da área porque o trabalho operacional consome toda a tua energia mas é verdade tem empresas até hoje que isso já mostra que a empresa quando uma empresa tem alguém querendo entrar aqui quando uma uma empresa tem uma visão operacional de TI isso fica claro você vai ver que o gerente de TI assim eu vou simplificando as coisas não almoça com o presidente da empresa ele almoça com os colegas ali do departamento e seria importante ele almoçar com o presidente da empresa porque é naquele momento informal ali que ele está entendendo melhor a estratégia da empresa e que ele está conseguindo dizer olha existe tecnologia o presidente da empresa não conhece a tecnologia como ele existe tecnologia que permite que a gente faça essa estratégia de uma maneira diferente então de novo aqui em cima essa função aqui da estratégia de TI seria uma função que hoje a gente poderia atribuir ao CIO Chief Information Officer ou ao CTO dependendo da estrutura da empresa mas é alguém que planeja a estratégia de TI e ele está em constante interação com quem planeja a estratégia do negócio mas é claro tem que levar em consideração também ele planeja algo que precisa ser executado então ele vai ter que ter essa interação com a parte mais operacional da própria TI e tem que levar em consideração que essa TI aqui muitas vezes está aqui para suportar o negócio tá cara mas olha os caras fizeram isso aqui em 1993 quando a maior parte das empresas ainda tinham dificuldade de olhar para a TI de uma forma diferente do que simplesmente suporte ao negócio eu diria a maior parte das empresas porque ele não teria não só não teria essa caixinha aqui de cima uma TI estratégica como também não veria a menor necessidade para ter uma caixinha dessa ter gente pensando na TI estrategicamente porque a TI em geral suporte tá e aí eu não sei como é que vocês perceberam os outros desenhos que ele mostra nesse 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 artigo tá porque eu diria todos os outros desenhos eles são uma eles são um corte desse desenho tá tem vários mostra vários triângulos tá cada um daqueles triângulos que aparece nas diferentes perspectivas estratégicas ele mostra são de fato pedaços desse desenho por exemplo ele tem um desenho que mostra um triângulo vejam aí pelo mouse aqui que fica mais fácil para o pessoal conseguir ver ele tem vai aparecer uma estratégia que é assim que envolve essa parte aqui de cima essa aqui de baixo e essa aqui então é um triângulo que ignora a existência de TI estratégica essa aí eu diria é a mais é a mais tradicional tem muita empresa que ainda ignora isso aqui que tem muita empresa que não tem essa TI estratégica e que portanto só tem esse triângulo aqui ó formado por esse um vértice aqui superior que é a estratégia da TI um vértice aqui inferior que é a operação geral que é a estratégia da empresa aqui embaixo a operação da empresa suportada por uma TI de suporte então só esses três quadrados aqui formando um triângulo essa é a perspectiva que os autores aqui chamam de TI usada como perspectiva de suporte do negócio vamos dar uma olhadinha como é que como que aparece isso aí esse triângulo é esse aqui notem que ele chama de perspectiva de alinhamento quando ele fala uma perspectiva de alinhamento ele está propondo que tem que haver um alinhamento entre a estratégia da empresa e a estratégia de TI talvez até vocês possam ficar pensando porque toda essa nós somos assim tão importante esse autor está falando de estratégia da empresa e estratégia de TI eu diria porque esse autor é o autor da área de sistemas de informação se ele fosse um autor lá do marketing ou da produção de outra área ele provavelmente também ia falar talvez ele conseguisse escrever um artigo parecido com esse dizendo assim olha o marketing também tem uma parte do marketing que é puramente operacional e tem uma parte do marketing que é estratégia talvez a estratégia do marketing seja assim inclusive mudar a percepção que o mercado tem dos nossos produtos e permitir que o mercado enxergue por exemplo um chinelo dentro como se fosse uma Havaianas do ponto de vista do marketing operacional o marketing operacional diria assim o que é Havaianas é um chinelo que não solta as tiras já viram essa propaganda já viram a propaganda das Havaianas da década de 90 assim que eu terminar aqui daí vou dar uma procurada se não achar a propaganda lá atrás que era feita por um marketing mas um marketing digamos um marketing mais operacional ele era alguém se mostrando como era resistente ali puxando e tudo mostrando olha é resistente não solta as tiras e não tem cheiro acho que era isso não tem cheiro de borracha agora o que um marketing mais estratégico percebe poxa ao invés de quando eu digo não solta as tiras e não tem cheiro eu estou enfatizando os aspectos operacionais eu estou fazendo com que o cliente se interesse pelo meu produto a partir de uma perspectiva de mundo uma perspectiva uma visão de custo ah então isso aí é o calçado mais barato que eu posso ter e ele é ainda assim ele é o mais barato mas vale a pena comprar ele porque ele é muito barato e não solta as tiras e não tem cheiro agora uma outra abordagem é que ao invés de salientar o fato o custo baixo desse produto por que eu não saliento a imagem do Brasil tropical eu não sei nem dizer como é que eles conseguiram fazer essa reviravolta com as havaianas de torná-lo um produto de grife praticamente porque as chinelas havaianas ao longo eu diria da maior parte do século XX era o calçado que você imaginava assim isso aqui é o calçado que vai estar nos pés de alguém que não consegue ter algo por não conseguir pagar algo melhor para usar isso aí e daí eles saíram para virar o calçado das estrelas de Hollywood e assim por diante como é que fizeram isso? porque eles pensaram numa não, desculpe, nesse caso não, numa teista até no marketing estratégico marketing de posicionamento pelo valor do uma percepção de valor então eu poderia ter de novo o que esse autor fez aqui para demonstrar esses termos que nós vamos analisar hoje eu poderia ter uma análise parecida com essa para falar o que um departamento de marketing poderia fazer se ao invés de ter uma visão mais operacional do marketing simplesmente assim puxa, eu tenho que encontrar uma forma de vender isso aqui que a empresa faz se ele pensasse como é que eu mudo a percepção do cliente a ideia do marketing ela é mais estratégica mesmo, de princípio mas como é que eu mudo a percepção do cliente para que ele pague mais para o meu produto eu também poderia fazer um, vamos dizer um desenho parecido com esse aqui para lidar com qualquer outra área da empresa considerando a estratégia eu diria é provável que as mais diferentes áreas da empresa possam ser possam servir de ferramental estratégico possam fazer a diferença para o negócio da empresa mas na maior parte dos casos elas estão lá só suportando o negócio é claro a TI tem a TI especial nisso porque nós conseguimos ao longo da história da TI de fato conseguirmos mudar radicalmente o que as empresas fazem como elas fazem e o que elas fazem então de fato ela precisa a TI definitivamente precisa ser considerada uma ferramenta estratégica e não só uma ferramenta operacional em muitos negócios a não ser aqueles negócios mais tradicionais que se beneficiam justamente de ser absolutamente tradicionais e não depender da tecnologia mas olha vamos voltar aqui nessa perspectiva de alinhamento que eu estou falando lá existe um alinhamento entre a estratégia da empresa como um todo e aquela estratégia que vai ser desenvolvida pela área de informática olhando para essa figura onde é que está o gerente de informática não tem ou ele é meramente um gerente absolutamente operacional aquele cara que está fazendo com que o negócio aconteça está lá pagando incêndio não tem uma perspectiva mais estratégica e é por isso que nesse caso a gente chama essa estratégia de execução uma perspectiva de execução do negócio ela tem que estar lá só para ela não pode atrapalhar ela não está lá ela vai ajudar no sentido que não atrapalha que não atrapalha se vocês estiverem trabalhando numa empresa que olha para TI dessa forma esse é um bom lugar para trabalhar ou um lugar ruim? agora em 2023 quem não tem empresa que pensa assim TI é suporte para o negócio é bom ou é ruim trabalhar? horroroso? péssimo? se você for acomodado pode ser que você diga assim talvez esteja até bom mas se você se você estiver acomodado não vai ser bom também porque não te valorizam aqui dentro de novo isso aqui é pior que tem alguém aqui que foi goleiro e adora ser goleiro mas é pior que ser goleiro que nunca vai ser o cara que não tem goleiro que consegue isso mas é muito difícil para o goleiro ser aquele cara que a torcida vai ficar gritando o nome dele porque se ele defender ele não fez mais obrigação agora se ele vazar ali ele é fogueiro então eu diria assim se o cara só do suporte se der errado a culpa é tua se der certo você não fez mais obrigação então eu acho que é complicado por outro lado como nesse mundo tudo é um pouco de como a gente enxerga as coisas mas também pode enxergar esse meio copo vazio como sendo meio copo cheio se você chegar numa empresa dessas você chegou lá e te chamaram e ela diz olha essa empresa aqui ela funciona desse jeito aqui nós estamos tratando você como você tem que você vai botar ordem aqui na informática e garantir que ela nos ajude os caras estão querendo que ajude desse jeito ali só operacionalmente mas você tem uma oportunidade não é uma oportunidade fácil não vai ser fácil porque se a diretoria até hoje não percebeu que a TI pode fazer mais do que isso aqui vai ser difícil você conseguir sentar na mesa com o presidente da empresa lá para dizer que dá para fazer mais mas não tem mais ninguém que possa fazer isso que não é você e se você conseguir se você conseguir instituir aqui essa capacidade de pensar a tecnologia aqui de um modo que ela permita mudar o negócio da empresa inclusive ou mudar o negócio ou fazer o que ela faz de uma forma muito melhor você vai ter toda a visibilidade para você toda a unidade não quero chamar de unidade de negócio mas enfim todo o departamento órgão ali que faça parte de uma empresa ele tem uma razão de ser a razão de ser essa aqui é simplesmente ser o goleiro não deixar que isso aqui falhe então esse cara que está muito preocupado em garantir que o negócio aconteça do jeito que ele está e ninguém está perguntando para ele sobre novas ou outras possibilidades outras possibilidades em que a TI podia fazer a diferença não se espera da TI fazer a diferença mas nada impede de que você se você tiver uma visão se você conseguir entender esse negócio de preferência não só aqui se você conseguir entender um pouco mais aqui entender aqui entender o como fazer e esses caras são os que definem o que fazer e por que fazer se você está aqui e consegue entender um pouquinho desses por que e o que aqui é provável que você consiga você vai ter que encontrar um jeito de conversar com o cara um dia você vai ter que não sei se você vai se você vai conseguir almoçar com ele mas você não ouviu falar aquele negócio que o pessoal de startup gosta do elevador do lift pitch ou elevator pitch sei lá o que que é a hora que você tiver a oportunidade você vai ter que chamar a atenção e tentar o fato é não tem mais ninguém que possa fazer isso porque se tivesse alguém já teria feito antes então não olhem só de repente se cair em um lugar assim pode ser uma oportunidade para mim oportunidade difícil porque de novo isso não aconteceu até hoje mas já não estamos mais em 93 agora já estamos em 2023 já passaram 30 anos que esses caras podiam ter esses caras estão dizendo aqui quem está pensando a organização que podia ter percebido que talvez dê para fazer mais do que isso se não perceberam até hoje é que eles são um rosto do único erro mas também se já passaram 30 anos aí vai que não é o diretorzão o presidentão lá não é o cara que vai bater com as botas agora e vai assumir lá o filho que é um cara que deve ter uma outra geração que talvez perceba então não descartem eu diria é o uso do livro mas não descartem esse tipo de situação uma coisa que é importante para a gente perceber aqui são esses termos que são usados aqui logo embaixo depois no texto ele discute isso aí em detalhe mas isso é importante porque depois a gente vai ver a diferença entre uma situação uma perspectiva e outra nessa perspectiva aqui vejam que o que é o driver da estratégia o driver é o acionador da estratégia o que é o que comanda a estratégia e ele diz assim quem comanda a estratégia é a estratégia do negócio claro só tem estratégia sendo pensada aqui não tem nenhuma estratégia pensando aqui porque aqui existe um vácuo então o driver aqui a estratégia do negócio vai determinar o que vai acontecer e daí qual que é o papel da alta administração da empresa formular a estratégia tá essa alta administração que está aqui nesse quadrante superior aqui do lado esquerdo envolve os formuladores da estratégia qual que é o papel do gerente de sistemas de informação ele é um implementador de estratégia tá ele vai ter que entender e qualquer um que esteja aqui nessa parte inferior do desenho quem está na parte de baixo da empresa sempre é um implementador de estratégia entendendo ou não qual é a estratégia tá às vezes não entende estratégia mas quem estava lá para cima planejou uma estratégia que permite que ela seja implementada mesmo que você não entenda você é uma pecinha de xadrez ali sendo movimentada melhor até para você conseguir avaliar o quanto você contribui para aquilo e para que você consiga ser uma peça mais útil no tabuleiro é que você entenda a estratégia ou procure entender a estratégia mas notem que a função é que ninguém espera nada mais da TI do que ser mais um agente implementador junto com a produção junto com o marketing em outras palavras se você não atrapalhar você já está ajudando é tudo o que quer em você em outras palavras garanta que o parque instalado vai funcionar que não vai faltar não sei se a energia vai estar embaixo do teu controle que não vai faltar energia lá no caixa do supermercado e daí o caixa tem que pedir para todo mundo ir embora sem fazer compra garanta que a infraestrutura vai funcionar é isso que os caras querem olhem para você como sendo mera infraestrutura lembra lá do Nicolas Card da outra aula esses caras que estão mudando para a tecnologia como sendo mera infraestrutura infraestrutura tem que funcionar porque se você não tiver conseguido fazer a infraestrutura funcional o concorrente faz a dele funcionar e aí você fica para trás e por fim ali quais são os critérios pelos quais vai ser avaliada vai ser avaliado o seu desempenho você aparece ali como sendo um centro de custos centro de custos o que o gestor quer sempre que possível reduzir os custos quanto mais eu conseguir reduzir os custos melhor você não é um centro de valor você é de custo consigo fazer a mesma coisa por menos é isso que eu vou tentar fazer bom então essa é a primeira perspectiva essa perspectiva digamos é a mais tradicional eu diria tem muita empresa que ainda só tem essa estratégia essa perspectiva estratégica para TI mas esses autores lá na década de 90 já estão como eu disse como eu disse já são autores que estavam pensando na transformação digital proporcionada pela tecnologia eles já estavam dizendo pô mas se eu tenho aquelas quatro caixinhas ali aqui eu estou vendo só três se eu tenho quatro caixinhas com as quais eu posso jogar dá para eu organizar se eu for pensar esse extremo dá para pelo menos colocar mais mais três triângulos aí e aí ele vai por exemplo para essa essa outra perspectiva estratégica aqui que ele chama de perspectiva de alinhamento envolvendo transformação da tecnologia essa aqui o presidente tem com quem anunçar tem alguém na área da tecnologia aqui que planeja a tecnologia esses caras aqui embaixo estão hesitando mas tem alguém aqui que está pensando tecnologia e pensando como que a tecnologia pode ser utilizada ali no no negócio mas notem quem que define a estratégia ainda assim começa no negócio bom talvez até se pudesse dizer seria meio intuitivo dizer assim puxa mas a estratégia não tem que começar sempre no negócio talvez tem talvez a estratégia sempre comece no negócio mas vai ter aquele momento em que a tecnologia pode chegar lá para o negócio e dizer assim olha negócio eu sei que tem que começar por aí mas posso te dar uma dica não é aqui ainda nesse caso aqui os estrategistas do negócio estão começando as coisas aqui mas eles percebem e é por isso que eles são chamados aqui de visionários tecnológicos eles percebem que existem novas tecnologias disponíveis no mercado que podem permitir que eles façam o que eles já fazem de uma forma diferente quando ele fala a transformação aqui é a transformação da tecnologia não do negócio o negócio continua sendo o mesmo e sendo o mesmo esses caras aqui continuam tendo toda a capacidade de compreender o negócio sozinhos eles não precisam de mais ninguém para entender o negócio deles mas eles precisam de alguém que ajude a garantir que esse negócio que agora pode ser feito com o apoio de tecnologia que ele seja feito diferente então nota que o papel do gestor aqui do gerente de sistema de informação agora passa a ser um papel de um arquiteto tecnológico porque o negócio disso olha faça com que nós queremos fazer mais do que a gente já faz nós queremos fazer melhor o que a gente já faz mas já que tem tecnologias novas que permitem fazer isso nós queremos que você defina essa tecnologia e garanta que o nosso negócio o negócio que nós já temos seja o que está acontecendo aqui só um pouquinho aqui então perceba que a área de tecnologia vai entrar e esse cara que conhece conhece de tecnologia aqui em cima conhece de tecnologia mas também conhece bem o negócio esse cara aqui almoça com o presidente da empresa ele entende o negócio ele não é um cara que só consegue garantir que a infraestrutura esteja funcionando ele entende para que tem aquela infraestrutura o presidente da empresa quer conversar com ele porque ele traz umas boas ideias de como usar a tecnologia para melhorar o negócio esse cara então vai atuar como o arquiteto tecnológico notem que o driver o que aciona continua sendo a estratégia do negócio a estratégia começa aqui mas o critério os critérios de desempenho nota o critério de desempenho da área de TI ele passa a ser outro já não é mais como acontecia no anterior que era sempre um centro de custo olha faça o que você precisa fazer com o menor custo possível agora já passa a ser aqui uma área que é avaliada em função da sua liderança tecnológica notem que o pessoal de negócio é visionário em termos de tecnologia eles percebem que tem tecnologia que permite fazer coisas diferentes mas eles não conhecem da tecnologia para poder fazer essa implementação então aqui tem esse cara tem que entender muito de tecnologia mas não houve aquela tecnologia entender tecnologia do jeito que eu acho que é o jeito principal como vocês tem que entender tecnologia como bachareis em sistema de informação você tem que saber fazer integrar essas coisas tem que fazer a coisa acontecer mas do ponto de vista mais alto nível vocês não vão se envolver no detalhe que está acontecendo aqui embaixo senão vai acontecer o que aconteceu comigo lá no começo da minha carreira eu vou ficar lá resolvendo o operacional e enquanto isso fazendo papel de trouxa na mão da outra empresa lá do atravessador que estava só ganhando em cima das nossas costas porque a gente não tinha tempo para pensar então você tem que ser o cara que vai conseguir ter a visão da águia aqui em cima e garantir essa perspectiva aqui de alinhamento com base na transformação da tecnologia eu sei que estou brincando com o de baixo esse cara aqui almoça com o presidente mas vocês entendem porque esse cara aqui consegue almoçar com o presidente enquanto naquele outro desenho o cara daqui de baixo não vai almoçar com o presidente lá ou não você vai dizer o presidente é um cara de novo porque ele só fala com o diretor às vezes é mas nem sempre é isso sabe que ele almoça com os diretores e não com a peãozada e os diretores entendem ele os diretores entendem o que é importante para o negócio ele às vezes até vai eu acho que tem o presidente da empresa vai almoçar com a peãozada ele quer saber lá vocês estão gostando da comida aqui no rio no enfeitório da fábrica vocês gostam de trabalhar aqui quer dizer ele quer ter um pouco dele mas o que ele quer você veja que quando ele vai quando o presidente da empresa está falando com o peão lá ele quer saber se a empresa está conseguindo atender as expectativas os interesses ele não está querendo saber qual é a visão estratégica do peão ele não tem essa expectativa que ali tenha uma visão estratégica então quando eu digo que esse cara almoça com o presidente não estou dizendo assim o cara ele só almoça com alguém que está no mesmo nível hierárquico não se ele acreditasse que tem outras pessoas ali com quem ele pode conversar sobre os assuntos sobre os quais ele consegue conversar inclusive ele deveria então é claro estou falando aqui é uma é uma metáfora não quer dizer que essas decisões vão acontecer na hora do almoço pode ser que eles nem almoçam da empresa mas o que eu estou querendo dizer é alguém que tem um trânsito fácil que consegue entrar na sala e discutir estratégia com a diretoria de um jeito que talvez outros não conseguissem essa é a segunda perspectiva então já vimos duas posições aí para mim é importante que esteja claro para vocês que vocês estão conseguindo ver como que esse desenho aqui é parte daquele desenho inicial o desenho inicial tinha também uma outra aqui mas ele diz às vezes a coisa acontece assim às vezes acontece assim às vezes acontece assim então vamos lá terceira possibilidade é essa aqui perspectiva de alinhamento baseada no potencial competitivo opa potencial competitivo significa o seguinte tem novas tecnologias disponíveis no mercado que permitem que a gente faça coisas diferentes potencial competitivo que dá para fazer existe o potencial da gente fazer coisas diferentes coisas novas em geral esse tipo de de nova ideia vai surgir da área de TI por quê? porque o presidente da empresa ou os aqui esses os estrategistas aqui do negócio eles não conhecem TI suficientemente a tecnologia suficientemente bem para poder dizer puxa essa tecnologia mudou o meu negócio agora essa perspectiva aqui exige que esse cara aqui seja um ótimo estrategista além de conhecer a tecnologia ele tem que ser um bom estrategista ele tem que entender cara tem tecnologias novas que permitem que essa empresa faça coisas completamente diferente do que ela fazia antes e ganhe mais dinheiro do que ela ganhava antes e aí ele pode conversar com o presidente da empresa por exemplo tem uns exemplos que aparecem para ser bem sincero a parte que eu não gosto de usar um texto de 1993 talvez vocês tenham até um pouco de dificuldade assim de se relacionar com os exemplos que ele dá são exemplos de coisas que a gente primeiro nem viveu uma situação de não poder comprar uma passagem aérea online mas o nome das empresas já não por outro lado dá sempre a pensar e se é que fosse trazer isso para os dias de hoje que empresas poderiam ser um exemplo desse tipo de perspectiva aqui de alinhamento baseado no potencial competitivo que uma nova tecnologia traz alguém consegue pensar em alguma alguma empresa que você acha olha aqui a TI funcionou dessa forma ou funciona dessa forma das empresas do hoje essas são as coisas que eu quero que vocês vão pensando depois eu já já tinha colocado lá um fórum no Moodle coloquei hoje de manhã na verdade nem vi se alguém já conseguiu fazer alguma contribuição ali mas no final da aula nós vamos partir para isso porque aí vocês reflitam um pouco sobre esse tipo de reserva nós temos quatro perspectivas aqui de alinhamento tecnológico eu tenho exemplos de empresas que atuem primordialmente nessas perspectivas é claro hoje eu estou falando em qualquer uma delas mas eu tive até algumas dificuldades nisso porque vocês já viram lá que na primeira perspectiva o gerente o diretor do informático o que é que ele chama o cara que está ali no comando do departamento informático ele era um mero implementador da estratégia na segunda perspectiva ele era um arquiteto da estratégia nessa aqui ele é o catalisador da estratégia tá diga não é um exemplo tão recente que eu pensei começo dos anos 2000 mas uma empresa de junei disse que eles não queriam mais fazer a distribuição deles da mesma maneira como era antes que era você mandava os riscos emprésticos para os lugares para ser imedito e aí eles criaram um software que é por onde você faria o download do jogo ou se você comprasse a versão física os updates viesse no ar para a versão que eles colocaram a versão de não ser a única versão existente para lançar correções e os patches mais conteúdos eles criaram a própria plataforma em que o jogo instalava no DRC mesmo isso foi o começo dos anos 2000 e essa estratégia deu certo então eles começaram a vender conteúdo da plataforma não era mais só uma dele você entregar correções agora ela era um marketplace dos jogos deles e continua crescendo então outras empresas olharam para eles e falaram a gente colocar os nossos jogos na onda de vocês também quer dizer eles passaram a ter um outro negócio não era um negócio original um outro negócio mas era na tecnologia esse é precisamente um exemplo desse tipo de abordagem eu vou dizer as vezes a gente tem uma certa dificuldade de ver a diferença desse modelo daquele outro que é também um triângulo com a parte de cima maior e apontado para baixo tem casos em que quando você começou a falar do exemplo nesse caso ele só encontrou uma forma mais eficiente de usando tecnologia vender o mesmo produto se ele fosse vender o negócio ele iria vender jogos e ele antes vendia de uma forma para um canal logístico tradicional depois ele passa e diz assim opa eu posso usar a tecnologia para vender vender a mesma coisa de um jeito diferente eu diria é o outro modelo só que a hora que ele começa a dizer opa eu não quero vender só os não quero vender a mesma coisa de uma forma diferente eu quero vender outras coisas usando essa percebe e as vezes essas coisas vem meio misturadas e em alguns casos eu acho que pode em alguns casos eu vou dizer assim nem era sabe tem muita muita estratégia que a estratégia é eu chamaria de estratégia emergente não é que o cara lá desde o início ele sabia exatamente o que ele ia fazer talvez até nesse meu caso também lá no início talvez ele estivesse tentando fazer não isso aqui não essa figura 4 ele estivesse tentando fazer isso aqui ele estivesse fazendo assim ó cara eu não preciso mais eu consigo de certa forma mudar a logística em vez de ser uma logística física eu consigo entregar o meu jogo dessa forma eu vou mudar a minha infraestrutura tecnológica mas o meu negócio é o mesmo só que daí ele começa a fazer isso e começa a vislumbrar a possibilidade de fazer também isso aqui eu acho que o Netflix também tem umas coisas assim o Netflix ele é eu sei se eu tive uma discussão com os meus alunos do segundo período lá não sei se foi o semestre passado eu sempre olho para o Netflix como sendo uma empresa que já começou com a intenção de fazer para mim a Netflix ela começou assim também ela percebeu que existia um negócio no mercado que era a venda de o aluguel de videocassete e disse olha aí na frente isso aí vai mudar e vai ser streaming ela até começou no formato tradicional no formato meio que tradicional mas já é um formato que permitia a mudança mais rápido me parece que ela começou tentando fazer isso aqui ela percebeu a tecnologia vai permitir que eu continue alugando vídeos eu continue alugando conteúdo digital mas de uma forma que me traz as propriedades mágicas da internet que não tem mais custo de logística parece que ela começou assim mas eu não tenho certeza se a ideia deles era isso aqui e de repente eles acabaram depois fazendo isso aqui também porque seguramente eles fizeram isso hoje quer dizer Netflix você vai dizer qual é o negócio deles são talvez o maior provedor de conteúdo do mundo hoje não sei se é maior mas enfim eles entraram pesado nisso e por que eles entraram pesado nisso? porque eles tinham muito baseado já em uma infraestrutura tecnológica que permitia que eles fizessem isso com vantagem sobre os concorrentes então de fato essa estratégia da figura 3 e da figura 4 eu não sei qual delas vem antes mas muitas vezes elas acabam vir meio juntas e sabe por que elas podem vir meio juntas? porque o presidente tem com quem conversar ele está conversando tanto nessa estratégia da figura 4 aqui ó ele tem um cara que entende é o cara de tecnologia mas que entende de negócio consegue falar está pensando na tecnologia mas está pensando na tecnologia para fazer o negócio acontecer e na figura anterior aqui também é a mesma coisa aqui ele também tem isso então quando esses caras começam a conversar é claro que vão acontecer os dois tipos de oportunidade uma oportunidade para usar a tecnologia para ser mais eficiente naquilo que você já fazia em outras palavras para melhorar o processo e ao mesmo tempo para fazer novas coisas que você não fazia você nem sabia que era possível talvez no início os próprios clientes vão ter que importando o que dá para fazer os clientes vão ter novas ideias por isso que eu digo às vezes a estratégia é emergente não foi concebida desde o início a nós querer fazer tudo isso aqui eu não sei se dá para confiar 100% que agora explica vamos lá mas o senhor do Netflix disse em 2007 quando eles começaram o serviço de streaming que quando eles fizeram empresa em 1998 eles já acreditavam que o uso contente ia ser muito e aí o novo já era e o plano sempre fez o resto de anos não quer quando dá para confiar é um senhor que é um senhor é essas coisas de novo quando a gente está falando de empresas a gente nunca está a gente não sabe o que está acontecendo a gente sabe qual é o relato delas eu tenho essa percepção também de uma empresa da mesma forma que a Dell é uma empresa que nasceu 15 anos antes da internet ou pelo menos a internet se popularizar no mercado mas a Dell já foi uma empresa que foi concebida para a internet eles sabiam o que ia acontecer lá na frente talvez não 100% mas eles tinham uma noção clara de que o mundo estava indo o famoso mundo de computadores estava indo numa direção de que os clientes iam poder transformar a compra do computador num pedido e ainda mais sendo um produto modular que permitia que ele pudesse ser montado de formas diferentes desde o início já não fazia o que eu disse custo no valor a IBM compact HP estavam todos no custo brigando lá para ver o computador pessoal era uma commodity não tinha diferença entre o computador da compact e o computador da HP ou da IBM mas tinha uma diferença enorme para o computador da Dell porque a Dell colocava dentro do computador o que a pessoa precisava então era outro produto dava para vender pelo valor Percebam que de novo a nossa dificuldade de separar essa estratégia nesse formato da figura 3 da figura 4 porque uma puxa a outra quando você diz assim a empresa foi a primeira a vender calçados puramente online você poderia assumir ah não então é o que ela está fazendo aí é essa é o é aquela perspectiva da figura 3 ali da transformação tecnológica porque ele está usando a internet para vender o mesmo produto de uma forma completamente diferente então está melhorando a deficiência mas ao mesmo tempo é o mesmo produto você diz assim a venda de um tênis pela calçada pela internet é ainda você está vendendo a mesma coisa de fato tem nenhuma discussão e precisa ser a mesma coisa talvez nem precisa ser a mesma coisa lembra lá a Nike ID né eu não sei se esses tênis são feitos assim também mas a Nike ID o que ela fazia ela permitia que o próprio cliente configurasse o tênis e transformava de fato aquele produto que ia chegar na casa do cliente um pedido só uma encomenda a ponto do cliente poder até mudar lá onde estava escrito Nike ele usar aquelas quatro letras para escrever outra coisa teve um momento lá em que eles tiveram que fazer uma reunião uma série lá porque você sabe tinha limitação na quebra a pessoa podia trocar aquelas quatro letras para qualquer outra quatro letras porque era enfim não dava para trocar quatro por 15 letras né e daí qual é o problema começou a surgir né você sabe que em inglês quatro letras são uma quantidade de letras sustentas para escrever maior parte dos palavrões deles né e aí eles começaram a dizer pô mas nós vamos querer que o tênis da nossa nossa marca e que o cliente lá por gracinha ou pelo motivo que for lá eles vão trocar as nossas quatro letras que nós amamos tanto né por essas outras quatro letras aí que de repente não são tão legais assim então eles tiveram que começar a bloquear por um lado eles estavam vendo a transformação desculpa aí não é transformação tecnológica de novo que esse modelo já tinham criado um negócio diferente tá é um outro negócio você vê um tênis sobre encomendos que o cliente pode definir a cor do laço a cor da sola enfim uma série de características ali é um outro produto né mas eles por um lado queriam tornar esse produto o cliente tivesse um controle maior sobre isso no que seria esse produto e no momento seguinte já tiveram que dar uma cerceada ali nessa possibilidade os clientes já estavam fazendo gracinha demais com o nome da empresa né bom essa então seria apesar de ser a figura 4 aqui é a terceira perspectiva e aí tem mais uma perspectiva que eles percebem aqui dentro da dessa geometria dos regros que cabem naquele quadrado lá eles ainda incluíram aí essa perspectiva do alinhamento perspectiva de alinhamento baseada no nível de serviço olha que interessante aí tem uma uma perspectiva estratégica em que o negócio não está envolvido o que que desapareceu a autoadministração por que a autoadministração não tem nada a dizer sobre essa perspectiva de nível de serviço basicamente aqui pelo seguinte né a autoadministração que estaria aqui não é que não é que essa empresa adigua de ter autoadministração a autoadministração existe só que ela ela nesse caso ela me põe nos detalhes não é ah você tem uma 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 estratégia que vai usar a TI e consegue entregar um produto de melhor qualidade legal faça isso acontecer ela não precisa me envolver né notem aqui as funções desenvolvidas o o que vai acionar essa estratégia é a área de TI né é a estratégia de TI o papel da 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 alta gerência é simplesmente priorizador ou seja pode fazer pode fazer pode fazer ou isso não é nossa prioridade se disser isso não é nossa prioridade não acontecia não toque aí eu não vou me envolver nisso porque primeiro eu não sou especialista quando digo assim eu estou aqui tá se eu estou aqui eu vou dizer assim eu não vou me envolver nisso porque eu não não sou especialista na tecnologia isso não vai afetar tremendamente o negócio então não é também não preciso da minha energia nisso vou continuar focando nos aspectos principais da nossa estratégia mas parece bem razoável que se você tem condições de com mais com a tecnologia entregar um produto mais confiável de melhor qualidade talvez até com um custo menor isso pode ser feito então o que a alta administração faz é que só dá um joinha e diz toca lá toca lá quando eu sair de férias é sempre difícil é sempre muito difícil de analisar outras empresas porque a cloud para a amazon é um negócio maior do que o negócio de varejo delas tá então eu diria que aquilo lá é altamente estratégico não é assim só uma melhoria do nível de definir decidir que eles iam usar toda a infraestrutura que eles tinham desenvolvido tecnologicamente a princípio para gerenciar o negócio deles também para começar a gerenciar negócio de outros até o momento em que eles optaram por fazer isso aí crescer para os negócios de outros eu acho que não é não está falando aqui do nível de serviço mas deve ter muita coisa que acontece nessa cloud muitos aspectos em que eles podem melhorar esse desempenho de serviço que outros falam que esse tipo de estratégia está acontecendo lá dentro também você está falando lá do Amazon Prime por exemplo e o Amazon Prime aquele negócio não cobro entrega você acha que isso aí é essa figura 5 aqui? para mim o Amazon Prime o Amazon Prime tem várias coisas ali dentro dele mas você pensar o Amazon Prime é aquele negócio desse olha você tem entrega gratuita isso tem muito a ver com as outras duas estratégias anteriores vou escutar aqui veja como não dá para separar completamente as coisas por um lado você veja ela aumenta o potencial competitivo porque de certa forma deixa de existir concorrência para a Amazon sabe você está pensando em comprar da Amazon ou comprar lá de um outro fornecedor online eu aperto o botão e vai estar aqui eu não pago nada por isso então mexe nesse potencial competitivo acho que tem tem um fator importante aqui e mexe também nisso aqui porque o fato dele transformar as entregas em algo gratuito deixa eu só pensar bom só voltar no anterior na figura 4 tem outra coisa depois que você você tem no frete gratuito você compra com mais frequência muda o teu comportamento então eu acho que seguramente é o potencial competitivo mas também tem aqui essa questão de por que ele adotou isso porque ele percebe que ele desenvolveu uma tecnologia que mesmo que ele não vai entregar de graça para você ele vai entregar para o teu vizinho então ele diz assim olha eu já tenho que passar para entregar para o vizinho dele do vizinho eu já estou cobrando porque o vizinho não está então eu já dou o dele de graça e como eu dou o dele de graça o vizinho está pagando para entregar o dele e lá na frente o do vizinho também está de graça aí os dois estão pagando na forma que eles mudaram o padrão de consumo e tudo os dois estão pagando para ficar comigo então eu acho que tem muito tem muita discussão no almoço aqui entre o cara de tecnologia e o cara de negócio para garantir esse negócio deles eu não acho que seja para mim não me parece eu não incluiria esse exemplo da Amazon como sendo esse caso aqui de nível de serviço apenas isso aqui parece uma coisa menos estratégica aquele outro é bem estratégico abre o olho dos caras vai mudar o nosso negócio para sempre nós vamos acabar com a concorrência porque depois que a gente tiver um caminhãozinho que passa em todas as quadras de todos os bairros do mundo todo dia eu posso entregar para todo mundo de graça e a concorrência vai poder fazer isso porque eles não tem essa escala nós construímos isso antes então eles nunca vão conseguir construir porque nós construímos antes exemplo aqui para nível de serviço notem que é algo mais até o fato da alta administração estar de fora aqui é algo que envolve só a tecnologia não envolve uma grande mudança no negócio não envolve uma grande mudança no que é o negócio nem em como ele é realizado mas envolve uma mudança em olha eu tenho tecnologia que permite ser mais confiável enfim e aí a alta administração diz não me interessa não é que não me interessa pode fazer se nesse momento você tem energia para isso não estamos com outro projeto faça isso aí porque é melhor com isso do que sempre mas é algo menor notem que nesse caso não precisa nem ter a conversa do almoço com o presidente da empresa ou melhor em algum momento o presidente falou pode tocar lá aquele projeto mas nem preciso falar com você a respeito disso porque isso é uma questão puramente técnica bom daria para a gente ter pensado essa para voltar no desenho inicial lá da estratégia daria para eu ter pensado a partir de um modelo como esse ter pensado outras perspectivas do que aquelas quatro uma coisa que a gente faz na Exxon é eventualmente alguém aparece com algum projeto que pode ser uma ferramenta que vai de alguém pode ser uma iniciativa só para melhorar o humor das pessoas dentro da Exxon mas isso geralmente surge de alguma necessidade que as pessoas estão dentro mas não se encaixa no trabalho de ninguém então eu por exemplo estou fazendo uma ferramenta para uma equipe que não tem nada a ver comigo com pessoas que não trabalham com ele para resolver o problema deles e aí a empresa só me dá todos os seguros você vai dar a visibilidade e é uma tarefa que você consegue fazer em termos precioso e às vezes é divertido porque a gente vai fazer o trabalho normal mas a liderança não se envolve você bota a ferramenta para uso interno que é o que você podia você queria fazer ferramenta para uso operacional interno sempre encaixaria aqui o cliente vai ver isso aqui o cliente vê o resultado desse esforço diretamente de uma forma nítida e clara não talvez assim diretamente vai ver porque se isso aqui vai reduzir as falhas retrabalho e tudo você vai acabar tendo uma vantagem mas não é algo que vai ser perceptível de cara é por isso que esse tipo de projeto não vai brilhar os olhos da alta administração e a alta administração diz deixa eu ver deixa eu ficar focado aqui eu tenho que pensar em ou novos negócios ou novas formas de fazer o nosso negócio isso aqui é mais operacional é mais para esse povo aqui de baixo mas já que está sobrando energia para você você quer tocar isso aí toque agora agora dá para tocar ele vai ter um priorizador que em determinados momentos ele vai dizer faça isso e no outro ele vai dizer olha não não vou mexer nisso agora porque nós temos lembra nós estamos desenvolvendo outro projeto lá que tem aquela perspectiva de transformação do negócio tudo e eu quero toda a tua energia voltada para aquilo lado quero mexer com isso aqui agora porque isso aqui o cliente não percebe não percebe tão fácil nesse caso o driver foi que às vezes aconteceu um problema porque eles não verificaram os certificados não expiraram eu vou fazer uma ferramenta que avisa quanto o certificado está expirando mas ninguém tem não para fazer então pega uns treininhos vê se eles estão afim de fazer um projetinho para aprender e faz o MVP vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui a auto-administração é a priorizadora o papel da gestão de sistema de informação aqui é liderança é uma liderança executiva é engraçado eu nunca entendi o que a gente chama de o nome que eu penso dos executivos de uma empresa dá a impressão que ele está falando dos estrategistas não o executivo é o que executa então quando o cara chega todo eu sou executivo ele é o pior mandado que está executando o executivo executa é claro o próprio presidente da empresa é em algum grau um executivo porque ele está lá contratado pelos acionistas pelos donos para executar o executar ele vai além disso antes de executar ele tem que planejar mas não fiquem muito impressionados com a palavra executivo porque executivo é quem executa aliás ele também não fica impressionado mas também não desdém do executivo aqui ele está dizendo olha a área de TI vai ter uma liderança de execução e o critério de desempenho para avaliar se isso aqui foi bem sucedido ou não no final é bom o cliente percebeu deu fez alguma eu digo que isso aqui vai ter pouca visibilidade mas pode ser que esse cliente seja inclusive o cliente interno aqui como é o caso de vocês aquele que sofreu as consequências disso aí achou que valeu a pena então está valendo mas para voltar na minha questão para vocês a partir desse desse modelo aqui vocês acham que seria possível enxergar outras perspectivas além daquelas quatro que apareceram ali? eu tenho um problema assim mais que para ter de dar se se encaixaria a parte tecnológica você ainda vai ter você já falou lá desde o início que você acha que talvez tivesse gente aqui pelo meio do caminho a minha pergunta aqui é mais uma provocação para você eu acho que não pelo seguinte modelos ele cria um modelo modelo é uma forma criar esse modelo aqui e daí dizer ah bacana vou ter algumas estratégias que vão envolver essa caixinha essa e essa vou ter outras que vão envolver talvez ele pudesse pensar assim em alguma alguma estratégia que envolvesse só duas caixinhas pode ser isso seria possível ele pensar que teria alguma coisa que fosse só aqui só isso que vai afetar só pode ser mas envolvendo três caixinhas ele exalviu todas as possibilidades desse modelo ele botou quatro caixinhas aqui e combinou elas três a três não tem outra forma de fazer o que eu quero dizer para vocês é modelos são bacanas porque depois de explicar esse modelo aqui para vocês eu acho que vocês podem levar isso aqui para a vida assim dizer pô ele é a execução do negócio estou transformando o negócio enfim o que eu estou fazendo qual que é o objetivo principal só que entendo que isso é um modelo ele formata a nossa forma de pensar então ele formatou a gente ia pensar com quatro possibilidades pode ser que existam outras mas aí vai ser outro modelo o modelo é uma super simplificação da realidade que tem a conveniência de por super simplificar a realidade fica fácil de lembrar as coisas fica fácil de pensar analiticamente a partir daquele modelo mas ao mesmo tempo da mesma forma que ele nos ajuda a pensar de acordo com o modelo ele quase que impede que a gente pense de forma do modelo então a gente passa a pensar dentro da caixinha de qualquer forma eu acho que a grande virtude desse trabalho aqui foi permitir e não é assim permitir lá em 93 não ele serve para permitir que a gente pense aqui em 2023 também que a TI não precisa e não deve ser só suporte mas que a TI também não vai ser só transformação do negócio talvez uma coisa interessante da gente ver aqui é o seguinte olha a dificuldade que você tem se for pensar eu vou ser o cara da TI da empresa então quais são as habilidades que eu preciso ter quais são as competências que eu tenho que desenvolver para conseguir ser esse profissional vai depender vai ter um momento aqui que você vai ter que ser o cara que é o implementador de estratégia tem um outro momento que você é o arquiteto da tecnologia tem um outro momento que você é o catalisador da mudança e tem um outro momento ainda que você vai ser a liderança executiva essas características essas habilidades estão todas num único indivíduo você não vai ser o cara em tudo exatamente então percebam que inclusive vai ter um momento que a empresa vai precisar de alguém mais que um determinado perfil para ser quem toca quem toca o negócio e num outro momento talvez seja outra pessoa em outras empresas como as empresas não saem demitindo e contratando em função daquele momento específico talvez a pessoa só tem que ter mais jogo de cintura e em alguns momentos ela vai dizer olha eu sou mais o cara tem aquele cara que é eu sou o pensador das novas principais tem aquele outro que diz assim eu sou o cara tocador do dia a dia se eu sou o tocador do dia a dia e eu espero estar por aqui mesmo nos momentos em que a empresa está precisando mais de alguém para pensar então deixa eu tentar me cercar de gente aqui que me ajude a fazer isso porque nós não vamos ser absolutamente essenciais e bons em tudo e as oportunidades que vão surgir no mercado as ameaças que vão surgir no mercado ou a própria leitura das nossas competências daquilo em que a gente é bom internamente na empresa vão fazer com que a gente tenha que mudar coisas dentro da empresa estratégia é isso não é mudar o tempo todo mas é mudar sempre que a gente perceber que aquilo que a gente estava fazendo já não é mais o que precisa ser feito e junto da mudança de estratégia vem inclusive uma mudança talvez até no perfil de quem deveria estar à frente desse modelo a gente vive aí um momento um pouco longo de 300 anos de revolução industrial que consolidou na nossa cabeça esse formato de estruturação de organizações hierárquica em que o chefe manda e o funcionário obedece é um modelo que surgiu inspirado nos exércitos e na igreja porque eram essas as organizações que existiam antes da grande empresa antes da revolução industrial não existia grande empresa existiam artesãos que ensinavam o seu ofício para duas, três pessoas que depois iam executar o ofício individualmente e ensinar outros também dois ou três então não tinha grandes organizações quando a revolução industrial trouxe a necessidade da grande empresa cada um era responsável por sua atividade enfim a complexidade desse ambiente elas tiveram que procurar algum lugar e encontraram lá as grandes organizações que existiam antes que podiam ser copiadas o modelo o modelo são feriante que a gente veja mais parecida com ele eram o exército e a igreja tanto exército e igreja organizações muito hierarquizadas o exército começa lá com general coronel major capitão tenente sargento cabo soldado sei lá mas a igreja também começa lá com o papa o cardeal o bispo o guarda o papa o arcebispo o cardeal o arcebispo o bispo e chega até o coroinha então a gente usou esse modelo e hoje é difícil depois de 300 anos usando o modelo é difícil de pensar que possa haver outro ou como mudar para outro mas o fato é que o próprio nosso próprio gerente ou diretor de informática independente do título que a gente dê para ele se é um CIO eles não vão ter todos o mesmo perfil e alguns de nós vão ser mais hábeis para executar algumas dessas estratégias do que outras e as empresas não ficam trocando assim se você é um diretor e diz olha passou aquele momento em que eu era o cara competente então agora eu vou renunciar ao meu cargo aqui assumiu o meu colega ali e eu fico aqui dando apoio a gente não tem essa capacidade de atuar de uma forma tão como diriam os romanos ad hoc ad hoc tão cambiante ao longo do tempo tão mutante ao longo do tempo a gente você acha assim depois que você virou diretor você vai ser diretor a vida inteira você virou gerente se você deixar de ser gerente é um da impressão que não que é uma exatamente tua carreira está decaindo na realidade não deveria ser isso você não é o cara para aquele momento naquela função mas você pode ser muito útil no outro enfim mas de novo temos uma dificuldade nas nossas organizações de dar com isso e na nossa vida pessoal também a gente está acostumado a achar que tudo tem que ser assim que a gente tem que subir dessa hierarquia de alguma forma e que só é bem sucedido quem sobe a tal da hierarquia na realidade é só uma construção da cabeça da gente aliás eu inclusive acho que tem muita gente que consegue ser muito feliz e talvez mais feliz abdicando de algumas dessas dessas responsabilidades não eu sou um cara eu sou um bom suporte aqui não faço questão de bom então acho que as principais questões desse artigo eram essas eu coloquei lá no nosso Moodle e acho que agora depois dessa nossa conversa aqui fica mais fácil até da gente vocês avançarem nisso eu queria que vocês marcassem ali primeiro o que chamou mais atenção de vocês e talvez pudéssemos começar a pensar também em alguns exemplos ali eu coloquei aqui esse fórum que chamou a atenção mas também alguns exemplos de empresas que vocês percebem adotando uma dessas perspectivas estratégicas mesmo que a gente saiba que nada é definitivo a gente tem essa percepção de fora lá dentro da empresa eu vou dizer se você chegasse lá para eles mostrasse esse modelo para eles e você dissesse ah o que vocês fazem aqui é transformação então vocês estão fazendo aqui o modelo o esqueminha da figura vai lá da figura 2 da figura 3 ou da figura 4 e de repente eles tem uma percepção diferente modelos só para a gente perceber que existem diferentes formas de lidar com alguma coisa mas eu queria que vocês explorassem um pouquinho isso aí então vamos tentar usar esse nosso tempo final para dar aula para fazer isso para escrever alguma coisa no fórum para interagir com os colegas e aí lembrando só que na semana aliás semana que vem nós não temos aula em virtude do feriado para outra semana nós vamos falar de um outro modelo que tem um nome curioso um modelo da agricultura de Grant vocês vão ver aqui o outro já que ele tem o feriado aí no meio eu deixei além do texto do próprio Grant que fala do modelo dele que é esse esse primeiro aqui eu deixei um outro artigo dele se quiserem esse do meio aqui a princípio se não quiser ler não tem problema eu posso falar dele depois mas eu deixei aqui inclusive uns vídeos em que o próprio autor está falando dos modelos dele e aqui embaixo tem até um eu disse que sempre eu ponho o YouTube é porque foi a gente que fez esse aqui foi um seminário que a gente organizou e que a gente convidou esse professor professor dos Estados Unidos para dar uma palestra para a comunidade latino-americana de sistema de informação então tem alguns videozinhos aqui para vocês assistirem e principalmente esse primeiro artigo aqui em cima tá e aí e aí e aí O que é isso?